Olá, meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Aposentadoria por idade na veia. Vamos conhecer aqui a fundamentação legal, como se calcula e tudo mais. Olha, reforma da Previdência está vindo aí. E o que, olha, presta atenção quantas normas terão que ser alteradas para conseguirem mudar alguma coisa na aposentadoria por idade. Olha só. Primeiro, Constituição, artigo 201, parágrafo 7º, cita e regulamenta lá, fala sobre aposentadoria por idade, inclusive estabelece a idade para aposentadoria por idade, 665. Lei 8.213, os artigos 48 a 51 regulamentam aposentadoria por idade. E o decreto 3048, também de 99, também, nos seus artigos 51 a 54 regulamenta aposentadoria por idade. Olha quanto trabalho vai ter aí, muito jogo de cintura, viu? Vai ter que ter. Vai dar o jeito dele ou não vai passar, como já estão dizendo aí, né? Não vai ter reforma. Vamos lá, gente. Artigo 48 da Lei 8.213, olha o que ela diz. Nos dá o conceito de aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade se homem, 60 se mulher. Fato gerador, gente, qual é? Ter 65 anos homem, ter 60 anos mulher e ter, no mínimo, 180 contribuições. Essa idade, gente, se reduz 5 anos para aposentadoria por idade para o trabalhador rural. Veremos isso no próximo vídeo, tá ok? Vamos lá, gente. Tá falando aqui, né? A idade e o tempo mínimo de contribuição. Mas, Giovanna, onde tá esse tempo mínimo de contribuição? Não tá aqui no artigo 48. Tá falando que são, aí tem lá, no artigo 25, 25 da Lei 8.213, fala que para aposentadoria por idade, a carência são 180 contribuições. E a gente vê que a estudou também que a carência, você tem que ter na data que você requer o benefício. Só que para aposentadoria por idade, se dispensa a carência, ou seja, você não precisa ter os 180 contribuições na data que vai fazer o requerimento da sua aposentadoria. Ou seja, se você... E isso aqui é ouro, gente. Deve ter muita gente no Brasil assim. O cara trabalhou, contribuiu 15 anos, só que já está há mais de 20, 30 anos sem ter um trabalho de carteira assinada ou sem recolher uma autonomia. Só que ele já tá com 60... Ela está com 60 ou ele está com 65. Não conta a carência para ele. É só ele ir na agência do INSS e ter a sua aposentadoria por idade. Mas cadê a fundamentação disso, gente? Olha aí, lê comigo. Lei 10666 de 2003, artigo 3º, parágrafo 1º. Olha só o que diz, gente. Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda de qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício. Qual o benefício? Aposentadoria por idade. Desde que o segurado conte no mínimo o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Qual o tempo mínimo, gente? Que tá lá no artigo 25 da lei 8.213. 180 contribuições. Então, você tá 30 anos, tá longe do INSS já. Mas se você tiver 15 anos de contribuição, ou o senhor ou a senhora, pode se aposentar por idade. O benefício é imediato. Isso é ouro, gente. Merece você divulgar e ajudar outras pessoas também. Vamos lá, gente. Carência, a gente acabou de ver. 180 contribuições. Mas, Giovana, eu tenho que ter contribuições mesmo? Só contribuições? Não, gente. Olha aqui. Isso aqui também vale ouro. Olha o que diz a súmula 78 da TNU, gente. 73 da TNU. O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, não decorrente de acidente de trabalho, só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência, quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuição para a Previdência Social. Gente, período intercalado. Se você ficou em auxílio-doença, você tava contribuindo, adoeceu. Ficou 10 anos em auxílio-doença. Terminou seu auxílio-doença. Você recolheu uma contribuição, todos esses 10 anos de auxílio-doença ou até mesmo aposentadoria por invalidez, serão computados para fins tanto de contribuição como para fins de carência. Aí entra outra dica que vale ouro. Vamos supor que você já esteja 10 anos em aposentado por invalidez ou 10 anos em auxílio-doença. Faz a conta. Se você já está com 60 ou 65. Se você contar todo o seu período de benefício com o seu período de contribuição, você já atinge 180 contribuições. Então o que pode ser feito? Pede a baixa desse benefício, recolhe uma contribuição. Todo esse período vai se tornar período intercalado. E aí você vai ter direito à aposentadoria por idade sem se preocupar com pente fino ou até mesmo com a reforma da Previdência. Entendeu? Vale ouro. A gente vai conversando sobre essa questão aqui nos comentários. Gente, data do início do benefício é bem tranquilo. Empregado e empregado doméstico, você tem 90 dias. Você não, a senhora ou o senhor. Tem 90 dias da data até desde o seu desligamento para requerer a sua aposentadoria por idade. Dentro desses 90 dias, você requerendo, você recebe todos os valores retroativos desde a data do seu desligamento. Os demais, somente a partir da data do requerimento, contribuinte individual, facultativo e tudo mais. Certo, gente? Vamos lá. Benefício foi negado, você requeriu judicialmente e ganhou. Vai contar da data do requerimento que foi negado. Tá ok? Vamos lá, gente. Valor da aposentadoria finalzinho. Fica comigo. Olha só, vamos direto para a lei. Artigo 50 da Lei 8.213. Olha o que ele diz. A aposentadoria por idade consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% deste por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. E se aplica o fator previdenciário, desde que seja favorável. Se aplique ele somente, se facultativamente. Ok? Giovanni, não entendi nada. Vamos lá, gente. Tentar fazer um resuminho. Olha só. Pegou, olha, 60 anos, 180 contribuições. A senhora vai pegar, vai calcular o seu salário de benefício. Calculamos aqui também, mas vamos lá. É a renda, é a média aritmética das 80% maiores salários de contribuição, computados de julho de 94 até hoje. 70% você já tem. A senhora já tem. Ou o senhor. A partir daí, não estamos falando aqui em 180 contribuições? 15 anos. Então, vamos pegar esses 15 anos e somar com os 70%. Então, vai ficar 15 mais 70, vai ficar 85. Então, a sua aposentadoria por idade vai ser 85% do seu salário de benefício. Entendeu? Eu acho que eu consegui, né, gente? Mais ou menos. Se tiver uma dúvida, a gente vai conversando aí, tá bom? Mas seria basicamente isso. Por fim, gente, para terminar, a súmula 44 da TNU. Olha só o que diz essa súmula. Por que eu estou colocando isso aqui? Para vocês já se acostumarem com a regra de transição. Então, dá uma lidinha no artigo 142 da Lei nº 8.213. Eu vou deixar a descrição aqui para vocês entenderem isso. Mas o que foi colocado aqui foi o seguinte. Completou a idade, vai se verificar a sua idade e vai verificar quantas contribuições deveria ter ali. E aí, a partida congela ali. Alcançando as contribuições daquele ano onde você completou a idade mínima para a nova aposentadoria, você se aposenta. É interessante porque isso já foi decidido. Não é assim que a Lei nº 8.213 pensa, mas foi assim que a súmula 44 da TNU, a jurisprudência, decidiu. Se você ler o artigo 142 sozinho, você não vai entender isso. Ok? Então, gente, é isso. Terminamos a aposentadoria por idade. Próxima aposentadoria do trabalhador rural. Muito obrigado por você estar aqui. Por favor, se inscreva, compartilhe, curta. É muito importante a sua participação. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! E aí E aí E aí Amém.